Vamos agora ouvir ao vivo o governador do Estado, Wellington Dias, que traz informações sobre medidas que estão sendo tomadas no Estado e medidas econômicas. Governador, vamos lá. Para garantir as condições de ter menos demanda das pessoas contaminadas com situações mais graves, exigindo o necessário atendimento para alta complexidade, precisando de UTI, precisando de sala de estabilização, na prática, todo o isolamento social, todas as medidas, eles têm como objetivo maior salvar vidas. De que maneira? Primeiro, buscando que a gente tenha tempo, toda a rede de saúde, município, Estado, Federal, que tenhamos tempo para ampliar a capacidade de atendimento, ou seja, garantir que nós possamos sair como saímos, de apenas 30 vagas de UTI ali em 18 de março. Estamos ampliando, na próxima semana vamos ampliar, no começo de maio, para chegar ali por volta, na metade de maio, na segunda e terceira de maio, com algo em torno de 34 municípios, polos do Piauí, com condições de ter UTI, ou sala de estabilização, ter um número adequado também de leitos clínicos, e com isso garantir que as pessoas do Piauí estiverem contaminados com coronavírus ou H1N1, influência que também estamos tendo ocorrência, possam ter o atendimento próximo do lugar onde moram e, ao mesmo tempo, garantir o atendimento com equipamentos, respiradores, monitor, as condições adequadas para este atendimento. Assim, ao tomar essas medidas, nós temos, do outro lado, um problema da economia, no mundo, no Brasil, e também no Piauí. É claro, isso afeta o seu município, isso afeta o seu negócio, isso afeta o seu família, tudo isso, infelizmente, é uma realidade. A Câmara Federal, depois de uma ampla negociação com o governo, com os governadores, com os municípios, aprovou medidas emergenciais, Covid-19, que prevê que possamos garantir que o Estado, como o Piauí, mas também os nossos municípios, tenhamos uma condição de ter uma parte das receitas com base no ano de 2019. A economia vai cair, a estimativa é que ela venha a cair 30%, 40%, 50%, não se sabe ao certo, pelo Piauí, a gente prevê uma queda considerada, já agora em abril, provavelmente, algo próximo de 40%, mas haverá queda em maio, também em junho, por conta da queda na economia. E aí, qual é a situação? Esse apoio, o fundo de participação dos municípios e o ISS, com a parte dos municípios do ICMS, ajuda que os municípios tenham a condição de manter a rede básica de saúde, a vigilância de saúde, que permite as barreiras nas entradas do Estado, permite as condições também de atender as pessoas que chegam de fora, que tenham sintomas, para a partir daí, de uma consulta, de uma condição, de um primeiro atendimento, fazê-la ter as condições de chegar na alta complexidade do Estado e, nos casos mais complexos, a nossa rede hospitalar. município, como o Teresina, estamos aqui ampliando ali o Verdão, ali a Universidade Federal, também com a Prefeitura do Teresina, com a rede privada, ali em Água Branca também, garantir as condições dessa ampliação de atendimento. Hoje mesmo eu estive tratando de mais ampliação de leitos no Hospital Getúlio Vargas, para quê? Para que tenhamos algo com 1.100, 1.200 leitos crímpicos e atender, por isso, a demanda de leitos crímpicos, ter aproximadamente 450, 500 leitos de estabilização de UTI. Para quê? Para que a gente possa, por isso, não entrar, repito, em colágio.